Oi gente, hoje eu tô aqui pra contar um pouco da nossa história, de como a gente veio parar em Londres como foi essa mudança na nossa vida eu não chamo isso de história, eu chamo isso de testemunho, de um plano de Deus pra nossa vida porque desde o momento que a gente tomou essa decisão de morar fora Deus abençoou cada detalhe, mostrou mesmo que era da vontade dele então eu queria compartilhar com vocês esse testemunho e quem sabe acrescentar a fé de alguém talvez Deus também tenha falado pra você que chegou o momento de você sair do Brasil ou tem um plano pra você fora do Brasil talvez esse testemunho te encoraje e fale com você de alguma forma, tá bom? Então vamos lá! Bom, eu e o Alan a gente saiu do Brasil, a gente era recém-casado ainda a minha tia tinha apenas 6 meses de casamento e eu tinha 18 anos e o Alan tinha 20 tudo começou porque eu tenho uma tia que mora em Londres há 13 anos ela e a família dela, o esposo, os filhos ela fez a cidadania italiana naquela época e tinha dado tudo certo a gente era um pouco leigo com esse assunto e através dela esse assunto assim abriu bastante a nossa mente então essa minha tia ela foi de férias pro Brasil com a família ela perguntou pra nós se a gente tinha vontade de vir morar fora que ela ajudaria nós, tudo desde que a gente começou a namorar o Alan soube dessa tia que morava fora e sempre tocava no assunto que queria vir pra cá e falava pra mim, perguntava pra tia, sabe? como que era aqui, pra nós vir, se ela poderia nos ajudar porque todo o processo, óbvio, é muito caro e quando essa tia chegou no Brasil e falou isso pra nós foi uma grande oportunidade assim que Deus usou ela pra nos dar, sabe? ela falou assim um dia será que o Alan não tem descendência italiana? e a gente assim não sabia muito do assunto mas o Alan se ligou no que ela falou e disse assim, ó eu tenho um bisavô se não me engano era bisavô que ele, o sobrenome é Valvassori nossa, Valvassori é bem italiano puro, né? pra quem entende aí sabe e aí a tia disse assim nossa, corre, vamos atrás das coisas vamos procurar a documentação dele pra vocês ir pra Itália e fazer as coisas certinho, né? pra chegar em Londres já assim com a documentação feita, pronto então logo chegou o dia de eles voltarem pra Londres e a gente combinou com ela até determinado mês a gente tentar estar com tudo resolvido pra poder ir pra Itália antes tudo corresse bem, claro aí o Alan começamos a correr atrás da documentação a gente começou a orar se era da vontade dele a gente vem pra fora e tal aí começa o meu testemunho porque a forma que aconteceu foi tão assim surreal, tão perfeito que só poderia ter vindo de Deus, sabe? eu como cristã eu creio muito então eu não posso deixar de exaltar o nome do Senhor nesse vídeo porque tudo foi Ele a forma que aconteceu a gente foi no cartório da minha cidade de Criciúma pegar as primeiras certidões, né? começando pelo Alan pelo pai do Alan porque a descendência era pelo pai do Alan, né? pra quem entende de cidadania italiana sabe do que eu tô falando que a gente tem que juntar todas as certidões quando a gente tava no cartório em cima da mesa, assim da atendente tinha um bolo de panfleto e no panfleto tava escrito assim Lenir Valvasori era mais ou menos assim faço cidadania italiana ajuda a procurar documentação e daí eu e o Alan olhamos nossa além de ela trabalhar com isso ela tem o mesmo sobrenome que o meu bisavô a gente ficou assim pasmado pegou aquele panfleto de propaganda e a tarde mesmo daquele dia a gente foi lá no escritório dela ela nos atendeu super bem e aí conversa vai e vem ela e o Alan, assim meio que descobriram que são até parentes assim, distantes sabe aqueles primo do primo do primo ela simplesmente pegou um bolo de certidão tudo Valvasori o processo todo pronto que era o mesmo que o Alan tava procurando né? com o bisavô dele com o tataravô com o vô não lembro agora e disse Alan isso aqui é pra vocês vocês só precisam ir atrás das originais todo o processo montado mas é em xerox sabe? então a gente só tinha que ir atrás das originais nos cartórios das cidades e as cidades que a gente precisava procurar eram tudo ao redor sabe? a gente não teve muito esforço pra achar as certidões originais eram tudo em Uruçanga aquelas cidades ao redor da minha assim, mais de colonos de descendência italiana que tem ali perto de Criciúma o milagre começou aí ela deu simplesmente em um mês nós já estávamos com tudo pronto e eu disse meu Deus eu acho que essa mulher ela tava meio acho que essa mulher ela tava meio anestesiada por Deus porque talvez hoje ela não faria isso ou sei lá eu acho que ela teria cobrado ela não cobrou nada então ela foi assim um amor e muito usada por Deus pra nos ajudar queridos uma coisa que eu aprendi quando nós estamos esperando assim uma resposta de Deus é que nem sempre talvez quase nunca ele vai usar um profeta assim pra vir falar conosco eis que te digo a resposta que tu tá me pedindo é sim ou é não não vai eu acho bem difícil acontecer isso acontece claro eu creio muito só que eu acho difícil normalmente a resposta que Deus dá pra nós quando estamos pedindo algo é o nosso coração é aquela paz do nosso coração sabe quando as coisas fluem de uma maneira correta de uma maneira que nos deixa em paz eu creio que essa é a melhor resposta de Deus é quando a gente vê as coisas fluírem e o nosso coração tem paz e a gente tem a palavra dele então eu orava buscava o Senhor eu e o Alan e as coisas fluíram assim tão bem que em nem questão de nem três meses a gente foi pra Itália o Alan deu entrada na cidadania dele e tudo isso pra glória do nome do Senhor foi o Senhor que nos ajudou mas também uma tia minha chamada Albertina Martins que tem ajudado muita gente até hoje na época ela pagou tudo desde as primeiras certidões até a nossa a nossa estadia na Itália por seis meses sem trabalhar na época não tinha trabalho então tudo ela pagou pra nós Deus usou ela pra nos ajudar quando a gente chegou aqui a gente trabalhou e pagou tudo certinho pra ela todo o processo foi muito rápido tudo que aconteceu a nossa mudança pra Europa assim foi muito rápido eu tinha só 18 anos como eu falei no início e eu olhava as pessoas olhando arregalado pra mim essa menina tá louca vai pra Europa assim eu sentia no olhar das pessoas elas assim meio que até desprezando sabe ah não vai dar em nada acabar voltando logo só que assim quando é Deus na tua vida as coisas fluem gente tudo dá certo quando Deus é o centro da nossa vida o centro do nosso casamento o centro do nosso ministério tudo flui gente sempre coloquei Deus assim em primeiro lugar de tudo na minha vida e não me arrependo disso até hoje tenho desfrutado da bondade de Deus a palavra de Deus diz um salmo que eu amo muito que diz provai e vede que o Senhor é bom como é feliz aquele que confia nele Davi tava dizendo provai experimenta experimenta servir a Deus experimenta ser temente a Deus que tu vai experimentar da bondade dele e é isso que eu tenho experimentado a bondade misericórdia do Senhor todos os dias eu falo isso porque Deus é fiel sabe foi muitas lutas foi muito choro não pense que que desde o início foi alegrias e tal não foi como eu falei eu fui recém casada pra Europa eu e o Alan o Alan teve que ficar longe de mim por três semanas em outra cidade fazendo documento uma tia minha também me recebeu na Itália com muito amor nos deu tudo do bom e do melhor supriu assim as nossas necessidades enquanto nós estávamos lá tia Bridget mas quando esse tempo que o Alan ficou fora três semanas eu chorei muito sabe essa minha tia trabalhava dia e noite trabalha até hoje é uma trabalhadora graças a Deus eu parava em casa por causa do trabalho e eu ficava sozinha chorando sentindo falta do Alan sentindo falta da minha família e eu lembro que eu ia pra sacada da casa dela chorava naquela sacada ouvindo o hino sabe orando chorava assim orando a Deus e perguntando quando que isso vai passar foram os seis meses mais longos da minha vida e os primeiros seis meses que a gente chegou aqui foi só pra pagar as contas no Brasil foi pra pagar minha tia óbvio então a gente não comprava nada foi um seis meses assim de economia total era tudo em prol das contas a pagar né então foi muito suado eu trabalhei em lugares assim bem difícil com faxina digo que quem vem pra Europa entra na olaria sabe de Deus é onde ele vai te moldar por completo é onde ele vai te quebrar bastante mas tu vai sair um vaso novo eu até falo pra muitas pessoas que não foi o bem material as a vida é boa que a gente tem aqui financeiramente falando né que me enchem mais de alegria assim não é isso que me enche alegria as coisas materiais tal mas é essa experiência que a Europa me trouxe sabe como pessoa como ser humano é virei uma pessoa muito mais humilde muito mais solidária muito uma pessoa que dá muito mais valor à minha família às pessoas que eu amo aos amigos ao tempo ao sol à chuva a gente passa a dar valor assim nos pequenos detalhes a comida com a nossa vinda pra cá depois de dois anos quase dois anos que nós estávamos aqui meu pai faleceu e eu não pude vê-lo né nesse momento era um velório tal e eu até agradeço a Deus porque Deus me poupou muito era um grande medo que eu tinha de meu pai falecer e eu ver tudo sabe então Deus me poupou desse momento e as lembranças que eu tenho dele é de um pai sorridente um pai amoroso e através disso da morte do meu pai eu trouxe a minha mãe e meu irmão pra morar aqui depois veio a minha irmã e o meu cunhado eu acho que as pessoas se espelham assim uma nas outras nas experiências uma das outras e eu creio que a nossa história tem inspirado alguns a vir também sabe não é fácil no começo mas não tem quem não vença gente eu acho que quando Deus está no controle e Deus está te dizendo sim pras coisas não tem porque não vencer fora do país a gente está com Deus a gente é feliz em qualquer lugar do mundo em qualquer lugar a gente é abençoado porque não é o lugar que nos abençoa não é a situação que nos abençoa não é o nosso trabalho seja ele bom maravilhoso que nos abençoa não tudo vem do Senhor pra você que está assim em processo de adaptação se você não se esforçar pra amar esse país que você está você não vai ser feliz nunca tudo vai ser motivo de reclamação pra você eu tive um período assim quando eu cheguei de olha de uns 3, 4 anos seguidos eu reclamava essa chuva esse tempo eu quero ir embora eu quero ir embora eu quero ir embora todo ano eu planejava pra ir embora e não dava certo e não fluia as coisas a gente mudava o pensamento e até que um dia eu comecei a orar pra Deus colocar amor no meu coração por Londres eu disse Deus se tu me quer aqui se tu nos quer aqui coloca amor no meu coração no coração do Alan por Londres que a gente passe a amar esse país e enxergar ele de outra forma e foi isso que aconteceu gente Londres pra mim hoje em dia é maravilhoso eu gosto de Londres com chuva esse tempo cinza quanto mais com sol aí que eu amo mesmo e Deus colocou amor no meu coração então peça isso sabe peça pra Deus amor pelo país que você tá que Deus vai colocar e você vai começar a enxergar as coisas de uma maneira muito melhor eu espero que esse texto tenha identificado a sua vida de alguma maneira e eu fiquei feliz de compartilhar esse testemunho com vocês inscreve no canal dá um like e um beijão até a próxima tchau